Música Saudações em Cristo Jesus, estamos de volta com o auxílio bíblico para a escola dominical e estudaremos a lição de número 2 deste novo trimestre, cujo tema é Deus, o primeiro evangelista Se esses vídeos têm edificado a sua vida espiritual e contribuído para o seu crescimento em Cristo não deixe de dar um like abaixo deste vídeo, compartilhe a palavra de Deus através das redes sociais e se inscreva no canal que edifica a sua vida Seja bem-vindo! Música Dando continuidade a nossa preciosa lição, nós vamos verificar que a evangelização dos pecadores não é uma opção do crente, mas é uma ordenança de Cristo para a igreja de acordo com o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 Na lição de hoje, estudaremos acerca da chamada do patriarca Abraão O nosso textual, com base em Gálatas, capítulo 3, versículo 8, nos diz assim Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo Todas as nações serão benditas em ti Abraão, ele ouviu a voz de Deus e saiu pela fé da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que Deus haveria de lhe mostrar Deus chamou Abraão, para uma missão especial, e ele obedeceu ao chamado que Deus lhe fizeram As Sagradas Escrituras é representada como um pregador que pronuncia que Abraão e seu exemplo de fé se tornariam a bênção para todas as nações e, em consequência, para toda a vida enquanto o Evangelho de Cristo se propagasse Todos os que têm fé, como Abraão teve, participam de sua condição como benditos O Deus Todo-Poderoso não queria trazer privilégio e favores para Abraão e seus descendentes pois o propósito era, a partir dele e dos seus descendentes, preparar o mundo para a chegada do Messias Deus amou a humanidade perdida de tal maneira, conforme o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 que não mediu nenhum esforço para anunciar as boas novas E como filhos de Deus, não podemos ficar insensíveis, indiferentes, diante dos milhares que ainda não ouviram nada, ou quase nada, a respeito do Evangelho de Jesus Cristo Tomando como exemplo o próprio Deus, nós devemos seguir o seu exemplo O primeiro tópico de nossa lição vai falar sobre o chamado de Abraão E o comentarista começa dizendo o seguinte É com Abraão que tem início o Evangelho de Cristo Antes do patriarca, houve diversos anúncios de redenção mas nenhum tão claro e evidente quanto ao que o próprio Deus lhe fez Abraão não passava de um gentil como eu e você Pois ao ser chamado por Deus e peregrinar numa terra desconhecida e muito distante Ele era um gentil como eu e você Era um caldeu entre os caldeus O idioma que ele falava não era o hebraico Mas sim a língua aramaica Que nascida em Damasco Estendia-se até as fronteiras da Índia Mas aprove a Deus evangelizar Abraão Separando-o dentre as gentes Para que por meio dele levar o mundo a uma surpreendente realidade espiritual A épica mudança de Abraão Para Canaã Inicia-se exatamente no capítulo 12 do livro de Gênesis E após ele ter recebido a ordem do Senhor Para deixar a sua terra E dirigir-se a uma outra nova terra Que ainda lhe seria mostrada Mas a viagem começou com Terá ou com Abraão Gênesis capítulo 11 Versículo 31, 31 e 32 Vai nos dizer assim E tomou Terá a Abraão seu filho E a Ló, filho de Arã Filho de seu filho E a Sarai sua nora Mulher de seu filho Abraão E saiu com eles de Ur dos Caldeus Para ir à terra de Canaã E vieram até Arã E habitaram ali E foram os dias de Terá Duzentos e cinco anos E morreu Terá Em Arã Esse texto nos mostra Que por motivação própria Terá decidiu mudar-se de Ur Para Canaã Ele começou a peregrinação Com alguns membros de sua família Entretanto, quando chegaram a Arã Terá morreu De acordo com o que a Bíblia nos diz E este foi o primeiro passo Da jornada de Abraão e a sua esposa Sarai Rumo à terra prometida Não devemos de forma alguma Acusar Abraão De ter cometido algum pecado Como às vezes Alguém faz Por ele ter se mudado para Arã Quando o Senhor Deus Ordenou que ele fosse para Canaã Abraão É apresentado como um dos grandes heróis da fé E não como uma pessoa Que obedeceu Apenas parcialmente Ao Senhor nosso Deus O Senhor, na verdade Já estava executando o seu plano Com a mudança da família de Abraão De Ur até Arã E após a morte de Terá Deus é ainda mais claro Quanto a mudança de Abraão De Arã Para Canaã Conforme Gênesis 12 Versículos 1 a 4 E Abraão Se tornou assim o pai da fé O pai de todos nós Que cremos em Deus Nós vamos verificar Que a ordem de Deus Para Abraão Era esta Era simples e objetiva O capítulo 12 Versículo 1 de Gênesis diz Ora O Senhor disse A Abraão Ou seja Deus Falou com Abraão Glória a Deus Dizendo Sai-te da tua terra E da tua parentela E da casa de teu pai Para a terra Que eu te mostrarei Nós verificamos Nesse primeiro versículo Que foram feitas Três exigências A Abraão Que demandaram Grande obediência De Abraão Juntamente com a sua esposa Sara A terra representava A região onde ele cresceu E morava Isso incluía Os hábitos E os costumes Do seu povo Deus estava dizendo Sai daí Deixa tua terra A parentela Fala do seu clã Da sua identidade Familiar E Deus ainda disse Da casa de teu pai Os laços afetivos Mais estreitos E a sua responsabilidade De liderança De liderança Pois após a morte de Terá Seu pai Abraão se tornou o líder Daquele grupo familiar Desta forma As ordens divinas Para este Ou para ele Eram bastante difíceis Porque exigiam Que Abraão Deixasse Sua terra Deixasse O seu clã Deixasse A sua família Em um mundo Onde tais coisas Simplesmente Não eram feitas Desta maneira Na época Apenas as pessoas Assoladas Pela pobreza Ou Os exilados Perangulavam De um lado Para o outro Peregrinando Somente Os desterrados E os Fugitivos Abandonavam Seu lugar de origem E vagueavam Pelo mundo afora Mas a palavra Do Senhor Nosso Deus Para Abraão Insistiam Em que ele Deixasse Tudo E fosse Para um lugar Que Deus Não gostaria Até que Abraão Lá Chegasse Pois bem Ainda falando De Abraão Nós vamos encontrar Nos versículos 2 e 3 Do capítulo 12 de Gênesis Deus fazendo Uma grande promessa Para Abraão Promessa esta Que estão contidas nelas Pelo menos sete grandes elementos Na promessa de Deus A Abraão Nestes versículos Sendo Sendo que o primeiro Deus disse E Fartiei Uma grande Nação Ou seja Deus ordenou Abraão Que deixasse A sua casa A sua família Lhe prometendo Suscitar Dele Uma grande Nação Nós vamos ver isso Ao decorrer do livro Do Gênesis Que o filho de Abraão Foi Isaac De Isaac Jacó E a partir de Jacó Doze Surgiram doze tribos Para a nação de Israel E no êxodo Capítulo 19 Nós vamos encontrar Deus sobre o Sinai E falando sobre Esta nova nação Ou grande nação Que Deus cumpriria Esta promessa Da vida de Abraão A segunda promessa De Deus a Abraão Foi esta E Abençoar-te-ei Ou seja O elemento Desta promessa Era que Deus Prometeu Abençoar Abraão De tal maneira Que O nome do Senhor Seria glorificado Na vida dele A promessa Do Senhor Em dar A sua bênção Pessoal A Abraão E a sua esposa Sarai Incluia Principalmente Os benefícios De uma vida longa E saudável Bem como Prosperidade E importância Pelo qual Deus assim o fez O terceiro elemento Desta grande promessa De Deus a Abraão É E engrandecerei O teu nome Com certeza Ter um nome Vivo Na memória Na lembrança Na lembrança Das pessoas Muito depois Da sua existência Física Era realmente Uma honra Suprema No Antigo Testamento Aqueles que trouxeram Vergonha Conforme a Bíblia Registra Seriam esquecidos Mas o nome Abraão É um dos mais honrados Na história Da palavra De Deus O quarto elemento Desta grande promessa É E tu Serás Uma bênção Ou seja A promessa De Deus É igualmente Uma ordem Ou seja Abraão Estava sob O designio divino Para se tornar Uma bênção Para os outros Para os demais E assim Ele honraria O que lhe foi dado Toda vez Que falasse Sobre O Deus vivo Diante dos Povos e nações O quinto elemento Está ligado Com o sexto elemento Desta promessa O quinto diz assim E abençoarei Os que te abençoarem Glória a Deus O elemento seis Desta promessa É E amaldiçoarei Os que te amaldiçoarem Isso está bem Infático Ou seja Deus abençoaria Aqueles que abençoassem Abraão Com seus descendentes Mas Amaldiçoaria Aqueles que amaldiçoassem Abraão E chegamos então No sétimo elemento Que está aqui O subsídio Da nossa lição De hoje E em ti Serão benditas Todas as famílias Da terra É Aqui está incluído A grande promessa Do senhor Abraão E aos seus Descendentes Que foi A todos os povos Da terra Que seriam abençoados Por meio Daqueles que viessem Ou descendiam De Abraão Mas aí o versículo 4 Vai nos dizer Que coisa linda Assim Partiu Abraão Como o senhor Lhe tinha Dito Tendo ele recebido Esta grande E amplíssima Promessa De Deus Ele tinha Esta promessa Como a sua Única Motivação E conforme Diz o texto Abraão Partiu Saiu Da sua terra Da sua Parentela Deixou A casa De seu pai Em obediência A voz Do senhor E é interessante Que ele se comportou Abraão se comportou Da mesma forma Que Noé Havia se comportado No passado Ou seja Ele demonstrou Uma genuína fé E honradez Ao senhor Através Da sua Obediência A Deus Entre os tópicos 2 E tópico 3 Desta lição Do qual O 2 fala Da palavra de Deus É evangélica E o tópico 3 Fala executando O trabalho de Deus Entre um e o outro A pergunta é O que acontecerá Se a igreja Falhar Em sua obra Evangelizadora O que será? Pois Seguindo o exemplo Do próprio Deus Israel Deveria Evangelizar o mundo Porém Infelizmente A nação de Israel Apostatou-se Da fé Abraâmica E por essa razão O senhor O disciplinou Os Levando Cativos Para A Babilônia Porém Os israelitas Contribuíram Para a evangelização Do mundo Pois O apóstolo Paulo Escreve Romanos Capítulo 9 Do versículo 1 Assim Dizendo que Deles Vem os patriarcas A lei de Moisés Os pactos Os profetas As escrituras E o próprio Cristo Lembrando Dos dois discípulos Que iam Para o caminho De Maús Para a aldeia De Maús E Jesus Se aproxima Deles Se aproxima Deles E diante Da cegueira E da Incredulidade Deles Embora Tivessem Esperança A palavra De Deus Vai nos dizer Em Lucas 24 27 Que começando Por Moisés E passando Por todos Os profetas Jesus Explicou Através Das escrituras Como convinha Vir o Cristo Se manifestar E também Morrer Jesus Através Do antigo Testamento Lhes explicou O plano De Deus Nas sagradas Escrituras Nas sagradas Escrituras Então O que acontece No auge Da história Da nação De Israel Quando o rei Salomão Já estava Reinando Em vez De aproveitarem A prosperidade O crescimento Que eles tiveram Para fazer Missões Eles Se voltaram Para a idolatria Deixando o Senhor Eles caíram Na idolatria Deixando o Senhor É por isso Que Paulo Vai dizer Em Romanos 11 12 Se a sua queda É a riqueza Do mundo E a sua diminuição A riqueza Dos gentios Quanto mais A sua Plenitude Pois o fracasso De Israel Não adiou O plano divino De evangelizar O mundo E todas As nações Por meio Da igreja A palavra De Deus Vem alcançando Os confins Da terra E por esta razão A igreja Não pode Falhar Na obra Da evangelização Porque não há Em toda a terra Nenhum outro povo Que nos possa Substituir Conforme o livro Do profeta Isaías Capítulo 43 Versículos 10 e 12 E capítulo 44 Versículo 8 Deus se referiu A Israel Por três vezes Dizendo Sobre eles Minhas Testemunhas E a verdadeira Questão Em relação A Israel É Uma testemunha De quem O Senhor Declara Explicitamente No capítulo 43 Verso 21 O povo Que formei Para Mim Proclamará Os meus Louvores Proclamar Os seus louvores Para quem O versículo De número 9 No capítulo 44 De Isaías Nos dá orientação Dizendo Que todas As nações Se unam Ao mesmo tempo Que se reúnam Os povos Ou seja Esse era O público De Israel Essa era A sua Missão Porém A igreja De Cristo Agora Ela dá Continuidade A esta missão De evangelizar A todos Vamos lembrar Que em Atos Capítulo 1 Versículo 8 Jesus declarou Dizendo Que todos Receberiam Ou desceriam Sobre vós A plenitude O poder De Deus Para que se Tornassem Testemunhas Em Jerusalém Em Samaria Na Judéia E até Aos confins Da terra Nós hoje Temos a oportunidade De anunciar O evangelho De Cristo E o que Estamos fazendo Para que As almas Para que as nações Para que as tribos Línguas Os povos Tenham conhecimento Desta verdade Fica Fica aqui esta pergunta A você Aluno E lembre-se Deus não cessa De abrir portas Abençoar missões E missionários Por intermédio De mim E de você Ele estende As fronteiras Do seu reino Que Deus te abençoe E até a próxima